Notícias policiais, uma ação conjunta das polícias civil e militar cumpriu ordens judiciais em uma área de conflito em Teoflotone. Um dos endereços na comunidade do Morro do Eucalipto foi cercado. De posse de mandados de prisão e de busca e apreensão, a Força-Tarefa apreendeu fuzil, pistolas e prendeu um foragido da justiça, considerado o cabeça de uma organização criminosa. A imagem de oito segundos foi fundamental para a polícia civil identificar o foragido da justiça portando um fuzil na comunidade do Eucalipto. Com ordens judiciais, as equipes da PM e da PC cercaram o morro. A Operação Vigia apreendeu a arma calibre 5.56 e pistolas 9mm com munições. Na Operação Vigia foram cumpridas 26 ordens judiciais de busca e apreensão, mas também foram realizadas prisões, principalmente de um foragido da justiça que operava uma central de monitoramento eletrônico e ainda tinha uma arma de grosso calibre em seu poder. Segundo o delegado, a Operação contou com a ajuda de denúncia e obteve êxito na localização de armas. O suspeito com fuzil era considerado um dos gerentes da facção criminosa que atua na região. Esse indivíduo é conhecido como Pelezinho, um indivíduo aqui ligado à facção do morro do Eucalipto. Ele já estava sendo monitorado, estava com o mandado de prisão em aberto, foi cumprido hoje e vai seguir agora preso para ir para o presídio. Os policiais fizeram patrulhamento em ruas e becos da comunidade do Eucalipto. De acordo com o delegado, outras áreas da cidade serão alvo de ações das forças de segurança nos próximos dias. Todos os pontos da cidade estão sendo monitorados pela Polícia Civil, Polícia Militar, por todas as forças de segurança. Vamos fazer operações constantes em todos os bairros ligados a todas as organizações criminosas. A Operação Vigia faz parte do plano de segurança pública executado pela PM em toda a cidade, segundo o Major Brant. Não só a comunidade do Eucalipto, mas nós temos outras comunidades que havia a presença de outros marginais e que também foram presos, como você bem disse. O policial reforçou que ações em outras áreas da cidade serão executadas. O objetivo é manter a população fora do risco de ações das facções em conflito. Com essas ações que nós estamos implementando, há uma oportunidade de a gente devolver aqui, não só a comunidade, mas para toda a Teoflotone, essa sensação de segurança.